Passando o estresse Fala pessoal, aqui é o vô do Bemvindo ao canal Passando Estresse Eu já tô puto porque tava demorando uma cota pra eu conseguir achar gente suficiente pra jogar essa porra E o filho da puta vai e me foge, mano Agora é eu contra os dois caras Vou dar pau nesses dois, filho da puta, mano, pra eles ficarem espertos, vai Isso aqui é o Sniper vs Stunters Que era o vídeo que eu queria gravar pra vocês originalmente Tá ligado? Que é basicamente assim O time dos snipers vão ficar em cima de uma plataforma Vou postar 480 aqui, comprar armadura, pá Vou postar mil porque eu confio no meu otaku, mano Vai, milzão Vamos embora Queria que tivesse mais gente, mas beleza, vai fazer o que? Gente, começa aqui em cima da plataforma Puta, deu bug, eu vou começar com pistola Esse round aqui já é meu, já era Otário, os que lhe abraço Qual que eu não sabia o que acertou Porque geralmente aqui tem Sniper, né? Aí pro Sniper fica mais fácil Quer dizer, na verdade fica mais difícil, né? Mas tudo bem Aí, só ficar aqui na moralzinha Espero os caras virem É, tá vendo? Tem que tomar cuidado pra não fazer merda Vamos lá O cara vai tentar sair dali Vai levar tiro na cara Vai levar tiro na cara Otário Ixi, não deu certo Ixi, não deu certo Não tem problema não Vai, vambora Vamos esperar o outro vir aqui Ó, ó, opa Não vai não, não vai não Ixi, olha lá o cara loucão Loucão É foda acertar um Zanturno, mano Isso aqui é uma Last Man Stand, né? Uma última equipe de pé Alguma coisa assim É, o conteúdo criado pelos fãs Mas é um conteúdo bem famosinho Então é fácil de achar Geralmente tem gente pra jogar Isso aqui Tem que ficar de perto com o outro Vai, mano, explode essa porra desse carro Pronto, um já foi Aí Só pegar o outro ali na curva Aí acabando aqui Eu fico com o Zanturno O meu objetivo é atropelar os caras que estão aqui em cima Cadê ele? Cadê ele vindo? Quase Cuidado pra não cair aqui embaixo Se cair aqui é um abraço Vamos ver Vamos ver Cadê? 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 Tá aqui embaixo Moqueadinho Recarregar a arma, titia Pá, pera aí Pera aí Vem na moralzinha Vem na moralzinha aqui Puta merda Cadê? Cadê? Bom, foi pra lá Tá lá Vai fazer o que? Vai tentar vir por ali Vamos ver se consigo acertar ele De longe É difícil Com o Snapper Pra longe Com o Snapper fica mais fácil É que com o Snapper Como não tem mira automática Nessa tem que ser na habilidade Na categoria Ih Droga Foi pra lá Acho que ele foi pegar outro carro O Snapper O Snapper já deve estar variado Pô, não sei o que aconteceu Faz sempre que Acho que o pessoal deve ter tudo migrado pro PC Porque faz sempre que eu não consigo juntar uma galera boa pra jogar online Ah, então Estão tudo nos raids Ah lá Ah, droga Perdi Ué Isso aí é Esse glitch louco Puta merda Por trás Não dá pra acertar Tá ligado O Snapper não tem uma Estrutura que Olha Podia acertar lá O O Tank de gasolina Malandro Cadê o cara? Tá lá Vai, vai, vai Ô diabo São torno amarelo Maldito Recarrega Cadê? Vem, vem, vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Mano Ai, cara Esse aqui é um adeus Morre, maldito Meu Jesus amado Essas horas a gente vira até cristão Vai Esperar Esperar o camaradinha vir Na moralzinha Ué Fazendo o que ali? Esperando café com bolinho, chefe? Ih, mano Foi pegar outro carrinho Tá Cadê? Ih, cacete Puta merda Caralho Você tá louco, coriga Você tá louco, coriga Porra, coriga Não faz isso comigo Então, pra pegar ele Essa distância aqui Só com os snipe Snipe que é um negócio Ih, esse cara tá vindo no zig-zag Isso aqui não é Isso aqui tem mira automática, amigão Pô, isso é hora de carregar o negócio Ih, já era Deitou Aquele abraço Falou Até a próxima Round winner Dois contra um Dois contra um Cucuringa Os caras não aguentam Vamos lá Continue Continue Agora eu vou pegar os carros Dois contra um Eu no carro Já fica mais difícil, né Mas Que habilidade Que é Competência Ou não Também, né Ah, é na faquinha Então o pessoal Que tá com o carro Não tem acesso A A arma, né Então esse é o problema Também não tem policial Pra eu matar E pegar o resvor Então a gente vai no Santorno mesmo Porque Mas o problema é que Se os caras for bons com o sniper É um só E eu já era Ó, ó A merda A merda A merda A merda, Voldo A merda, Voldo Não dá chance Pra esses caras te matarem, não Ô, filha da puta Elas são uma barbeira Desgraçada Aqui nesse jogo Provocar eles um pouquinho Opa O negócio é cair lá em cima Mas é difícil cair lá em cima Ó lá, o cara metendo balando em mim Isso não tá legal, não Não, tio Isso não é legal, não Isso não é bonito, não Isso não é bacana, não Não dá Não dá Porra, o carro é mais complicado Ô, o malucão atirou no meu Atirou no meu pneu mesmo Atirou no meu pneu mesmo Tá, deixa quieto Vou pegar aqui o Santorno vermelho Cor do sangue Sangue Que vai escorrer da cara dele Santorno Porra, o sentorno Não tá pegando velocidade Pra chegar lá em cima, meu Tá acontecendo Esse carro já foi melhor, hein Será que nessa última update Eles deram uma Uma nerfada no carro Então tá Então vou chegar Vou chegar Em lugar nenhum assim Puta merda Ai, caralho Faz isso não Entra aí, irmão Sai dessa porra, velho Ixi Perigo iminente Quase que foi um abraço Meu Deus Coração power pita Coração palmito Bora Esse daqui é o Usando torno no estilo Usando torno Preto com laranja A cor da morte Ai, caralho O negócio era Um pouquinho menos de velocidade Pra conseguir cair lá em cima Ai, cai lá em cima Oi, porra, maluco Filha da puta Acertou no meu pneu De novo Que porra Acertou no pneu da tua mãe Aquela gordo Com vários pneus Na pança, mano Ou seja Os caras são bons Aí no sniper, mano É eu que tô vacilando aqui Mas aí Como é dois contra um Acho que se eles não me matarem Eu ganho a partida Se não me engano Oi Cuidado Cuidado, amiguinho Ah, viado Mas é um corno mesmo É um corno mesmo Aí fodeu tudo Aí já era Porra Bom, agora eu no sniper Eu no sniper É Pegada é outra É outra história É outra amizade Bora Bora, bora, bora Bora, bora Pô, eu fui maluco Do level 4 ainda, cara É, manão Que nos sniper Sniper monstro E aquele avião lá em cima, hein Pô, se pegar aquele avião Esse, legal Bora Ai, cara Puta merda Filho da puta Que porra, meu Isso que dá Você ficar jogando vários jogos Diferente Eu fui Ai, ai Puta Que merda, velho Que merda, velho Porra, meu cu Porra, bicho Porra, bicho Porra, bicho Não Porra, bicho Porra, bicho Não Não curti Deselegante Desagradável Desumilde O que acontece Eu fui querer colocar zoom No bagulho E Né Aumentei o zoom Condicional da esquerda Por quê? Porque no Far Cry é assim Mas aqui não é Aqui Eu nem sei como aumento zoom Esqueci Faz tempo que eu não jogo com sniper Nisso aqui Porra Não curti Não curti Porque como eu já disse Pra dirigir eu sou péssimo Pra dirigir eu sou péssimo Mas os caras me Param na dirigibilidade Os caras Ah, filha da puta Era só cair ali em cima Mano do céu Era cair ali em cima E aquele abraço Droga Só de raiva eu vou ganhar aqui no carro Pera aí Bora lá Bora lá Não matei eu não Tio Que eu sou humilde Pega nada Pega nada A gente volta lá Não, gosto de ir no grandão Olha Puta Já sai destruindo tudo Com os carros Porra Chateado, hein Ofensivo Puta Qual que é o freio de mão Nessa Nessa caralha R1 R1 Beleza Então a gente faz o seguinte A gente Segura o X E leva na cara E porra Me matou Vai se fuder Viado Ah, e perdi a partida Puta que me pariu 9 mil pelo menos Pra conta corrente Triste E isso aí pessoal Obrigado pela presença Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Clica no like Pra dar aquela força Pro meu trabalho Compartilha com os amigos E dá uma conferida aí Nos meus outros vídeos Quem sabe você não goste De alguma coisa Beleza? É aquele abraço E até a próxima